Autoridades civis e militares participaram da cerimônia de troca de comando que aconteceu na manhã desta sexta-feira, na sede do tiro de guerra no bairro Três Barras, em Linhares. Após dois anos à frente da unidade, o subtenente Gilberto foi transferido para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Sensação do dever cumprido e é um misto de alegria por ter cumprido tão bem essa missão, me confiada pelo exército e, ao mesmo tempo, tristeza por deixar essa cidade que acolheu a mim e a minha família tão bem. No lugar do subtenente Gilberto, quem assume as funções no tiro de guerra de Linhares é o sargento Marcos Barbosa. Espero continuar o excelente trabalho do subtenente Gilberto, que está sendo feito na formação cívica e moral dos nossos jovens aqui de Linhares. Qual será, na sua visão, o seu maior desafio de estar à frente do tiro de guerra de Linhares? É, o maior desafio, principalmente, é trazer de volta, principalmente para os jovens, aquela formação cívica, moral, militar, e que eu possa estar me encaixando dentro dos padrões que realmente o Exército Brasileiro, porque é uma honra representar o Exército Brasileiro nessa cidade. Anualmente, o tiro de guerra em Linhares forma cerca de 50 atiradores. Para o Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania, uma contribuição importante para o município. Olha, o Exército sempre teve uma participação fundamental na sociedade. Eu vejo que desde a questão da segurança nacional, até mesmo nas unidades como essa aqui de atiradores, que molda, trabalha, aquilo que é principal nos nossos jovens, que é a dignidade, que são os pilares básicos, a disciplina, a hierarquia. E esses jovens, por consequência, vão ser, no futuro, os cidadãos melhores para o nosso município. Então, eu vejo isso como um trabalho muito importante. E essa mudança de comando, na verdade, ela não muda a filosofia de trabalho. É só uma sequência.